Filodrias Naterere aí, se alimentando de um anfibio aianuro, né, uma espécie de rã, conhecida aqui como caçote, né, um representante aí do gênero hidrodactylus, e tá fazendo aí a predação, injetando seu veneno, com sua dentição obstóglifa, quer dizer, que são aqueles dentes que ficam localizados no final da boca. Daqui a pouco esse caçote aí vai morrer e ela vai engolir ele, utilizando aí também da constrição. Vamos aguardar aqui. Olha só, que impressionante. Ela agarrou aí pela perna, né, do caçote, desse anfibio. E não tem muita importância, assim, serpentes que têm hábitos anfiófagos, ou seja, que se alimentam de anfibios, porque geralmente serpentes, elas têm predileção por mamíferos, aves, répteis, e esses animais têm garras, bicos, chifres, e eles têm que começar a comer pela cabeça, né, as serpentes, porque assim os chifres vão ficar pra trás, as garras vão ficar pra trás, os bicos vão ficar pra trás, e isso é pra não machucar o trato digestório, digestivo, né, da serpente. Já anfibios não têm nenhuma partidura, como chifres, unhas, garras, não tem nada disso. Então, tudo faz, ela começar a comer pela pata ou pela cabeça, tanto faz. Ela vai engolir aí esse caçote de qualquer jeito. Vamos aguardar aqui, que isso aqui vai demorar, viu. Um lindo animal aí, né, a Filodrias na Terere, corre-campo, cobra-corredeira. Não faz mal a ninguém, é claro, se você for pegar, ela vai morder, né, que é a única maneira que ela tem de se defender, e ela tá aí fazendo o controle biológico. Tomei um sustinho aqui que ela deu o caçote, quer dizer, deu uma patada aí tentando se soltar, né, mas... Enfim. Maravilhoso. Vamos aguardar aqui. Olha só. O caçote tá ali, o caçote praticamente já morreu. E ela vai começar a devorar o caçote. Vamos aguardar aqui. Maravilhoso. O caçote tá aí com a língua pra fora. Né, o que tá... Ele não tá bem, né, ele vai morrer. E a corre-campo tá ali, ó, agarrada na perna dele. Né, vocês devem estar pensando, ah, coitado do caçote, faz alguma coisa pra salvar ele. Minha gente, isso aqui é a natureza, eu não posso fazer nada, não. A serpente também tem sua importância. O caçote também, pois ele se alimenta de várias espécies de insetos, fazendo aí o controle ecológico. Mas é a vida, pessoal, é a natureza. Os animais, eles têm que batalhar pra sobreviver. E com a serpente não é diferente, tá? E aí, ó, o caçote com a língua pro lado de fora. E aí, corre-capalho e mordendo na perna dele. O caçote parece que já morreu, né, tá paralisado, aí já morreu. E olha que corre-campo linda, rapaz. Tem aí um metro e meio, um metro e quarenta, não sei direito. Só sei que os guinés daqui de casa começaram a piar, alertando a presença de algum animal. E eu comecei a escutar os piados de dor do caçote. Quando eu vim ver, tava corre-campo aqui, pedi pro meu pai trazer meu celular. Tô aqui filmando. Vamos aguardar. A corre-campo, né, a filodrias na terere, é uma serpente de comportamento bem versátil. Ela se alimenta de basicamente tudo, né, aves, roedores, anfíbios, como tá acontecendo aqui. Lagartos. Ela também pode fazer atos alfiófagos, ou seja, se alimentar de outras serpentes. E olha, ela tá aí, travada. Filodrias na terere linda. Uma serpente aí de comportamento diurno, né, ou seja, ela se move durante o dia. Uma serpente também de comportamento de forragemamento ativo, ou seja, ela vai atrás das suas presas, ela caça, ao contrário de algumas espécies de viperídeos, como jararaca e cascavel, que tem comportamentos que a gente chama no meio da herpetologia de senta e espera. Eles formam lá a rodilha e ficam esperando o bicho passar na frente deles pra eles dar o bote. Já corre-campo não. Ela vai atrás. Ela caça realmente. Serpente maravilhosa. E o caçote ainda tá vivo, porém, já tá quase morrendo, viu? Tô aqui, aguardando. Cena incrível, viu, rapaz? Nunca achei que ia presenciar isso aqui tão de perto. Tô bem perto, viu, olha. Só que eu tô fazendo movimentos bem suaves pra ela não soltar. É claro que eu posso gritar aqui e falar alto, pois serpente não tem audição. Mas, enfim, vamos esperar aqui, ó. Cena incrível, viu? A corre-campo tá mordendo aí, ó. Olha só. Cena incrível, rapaz. Ela tá começando a comer o caçote já. Tá engolindo a perna, já engoliu uma das pernas. Vamos ver aí como é que essa história vai acabar. Provavelmente a corre-campo vai sair bem alimentada daqui. Não vou deixar ninguém chegar perto dela e nenhum bicho mexer aqui, não. Vou ficar aqui até o final. Pronto. Daqui a pouco ela vai desmanchar aí a rodilha que ela fez, a constrição que ela tá fazendo no caçote. Pra engolir o resto. Ela já engoliu uma perna. E daí ela vai desfazer esse nó que ela fez aí pra engolir o resto. Olha só que incrível. Vamos aguardar. Uma pequena movimentação, né? Mas o caçote ainda tá vivo. Olha só. Ele deu uma mexidinha aí. Mas a sentença de morte dele já tá dada. Não tem mais o que fazer da parte dele. E a corre-campo tá ali, ó. Olha lá a cara dela. A caçote praticamente já tá morta. A corre-campo tá só aguardando ele ceder. Pra ela começar a engolir. Olha só. Daqui a pouco ela vai desmanchar a rodilha. E vai começar a devorar ele. Corre-campo linda, rapaz. Saudável, aparentemente. Tem algumas cicatrizes no corpo dela, mas é bem normal. Mas, ó. Serpente linda. Geralmente é comum você encontrar essa serpente sem a ponta da cauda. Porque geralmente elas se perdem, né? Lutando contra algum bicho. Pela vida, né? Foram vítimas de predação. Ou então até mesmo na hora delas estarem se alimentando. Porque às vezes elas se alimentam de lagartas. E o lagarto acaba revidando e mordendo elas. E outros bichos também. Rato, por exemplo. Passou um caçote correndo aqui do lado. Acho que se assustou com a corre-campo. No tribo, ó. Opa, movimentação aqui, ó. O corre-campo tá começando a desfazer a constrição, creio eu. E o caçote tá lá com a língua pro lado de fora. Eu não sei nem porque eu tô falando baixo. É a força do hábito mesmo, mas... Serpente não tem audição. Então eu posso gritar aqui, falar alto. Que ela não vai soltar. É claro, elas não têm aparelho externo. Mas tem aparelho interno. Então ela pode sentir meio que as vibrações do chão. Então elas não são completamente 100% surdas. Assim como não são 100% cegas também. Porém, serpente de hábito diurno tem uma visão bem melhor do que as demais. Por exemplo, a corre-campo, que é de hábito diurno. Aí, ó. Ela tá se mexendo aí. Creio eu que ela já vai começar a engolir. Já, já, viu? Olha só. O caçote ainda tá vivo. E ela tá ali por baixo, ó. Tá vendo lá? Minhas pernas estão começando a ficar dormindo. Então eu vou dar uma parada aqui. E tem um monte de caçote aqui ao redor que tá doido pela presença dela. E provavelmente só esse caçote aí não vai matar a fome dela, não. Provavelmente ela vai procurar demais, viu? Ou outros alimentos também. Então é isso aí. Vamos aguardar. Olha só. Corre-campo desfazendo a rodilha pra começar a comer o caçote. Aí, ó. Ela tá puxando. Tá engolindo a perna, ó. Como eu falei, ó. Como o alfibismo não tem garras, nem... Nenhuma, nem nada do tipo. Tem uma pele bem sensível e bem macia. Tanto faz elas começarem a comer pela cabeça ou pela parte de trás. Tá aí, ó. Ela desloca bem a mandíbula pra conseguir engolir um animal bem maior do que a cabeça dela. Porque na mandíbula inferior da serpente, é aberto. É igual a... Deixa eu pensar aqui. Aquele filme dos predadores. Que aquela criatura lá, o predador, abre bem a mandíbula aí, ó. Fica bem aberto. Incrível, ó. Toda a anatomia das serpentes é bem diferentona mesmo. Toda a natureza dela é diferente de qualquer outro tipo de animal. Por isso que me fascina tanto. Incrível. Deixa ela aí bem perto pra vocês verem. Ó, ela já tá terminando de engolir o caçote já. Foi bem rápido. A cabeça do caçote, ó. Bem rápido mesmo. Bem mais rápido do que eu achei. Ela só demorou realmente pra... Matar o caçote em pé sonhado. Mas... Foi bem rápido. Olha, rapaz, que cena incrível, viu. Tem um monte de caçote pulando aqui perto. Notando a presença dela. Provavelmente ela vai pegar mais, eu não sei. Animal incrível. Olha só. Agora soltar as patas do caçote pro lado de fora. Quem não gostar desse tipo de conteúdo, pessoal, não precisa ver não. Mas é importante vocês saberem que é importante isso aqui. Ó, o caçote ainda tá vivo. Ela tá engolindo o caçote ainda vivo. Porém, ele ia morrer de qualquer forma. Olhando de frente aqui. De perfil, ó. Incrível. Minha mão já tá ficando bem durmente. Tirar uma foto aqui, pessoal. Aí ela tá tendo um nivoli. Ela sempre, quando termina de se alimentar, ela dá uma abridinha na boca dela. Ela abre bem a boca, né, pra colocar a mandíbula no lugar. Ó, o caçote praticamente não acrescentou volume nenhum. Porque como se trata de uma corre-campo com tanto cotor grande, né, em comparação ao corpo do caçote. Não vai dar muito volume a ela, não. É por isso que, provavelmente, ela vai à procura demais. Olha só. Incrível. Ela tá impulsionando pra baixo, ó. Agora ela vai fazer alguns movimentos pra impulsionar o alimento dela abaixo. Daí ela tá esfregando no chão, ó. Porque tá uma parte do caçote pro lado de fora ainda. Ou então porque ficou alguma sujeira aí. Ou até formigas. Tá cheio de formigas aqui perto. Que incomodam ela, às vezes. Aí ela abri na boca, ó. Agora ela tá impulsionando pra que o corpo do caçote chegue até o estômago dela. Massa, né? Olha aqui onde o caçote fica, ó. Esses animais, pessoal, eles são bem medrosos, assim. Quando você chega perto dela, a primeira coisa que ela faz é fugir. Agora, se você pegar ela, ela obviamente vai morder. Ela tá fazendo os movimentos aí, ó. Serpenteando, ó. Esses movimentos que eu falo, ó. Impulsionando o caçote igual ela abaixo. Ela vai se arretirar agora. Olha só. Valeu a pena, viu? Tá, obviamente ela vai procurar demais alimento. Demais presos pra caçar. Não duvido dela pegar outro caçote aí, não. Vou ficar aqui um tempo. Olha só, ela tá dando a volta. Ela viu que ali não vai dar lugar nenhum. Olha só. Aqui é do lado de casa, pessoal. A gente tem essa plantaçãozinha aqui de mamão. E também de algumas ervas medicinais. De cidreira, capim santo. E tá aqui perto de casa fazendo controle ecológico. Olha aí. Que animal maravilhoso. E ela tá indo embora aí. Vamos acompanhar ela aqui pra ver se ela encontra mais um. Bem, ela tá se retirando aqui, pessoal. Então, isso foi tudo. Olha que animal incrível aí. Serpente extremamente importante. Como toda outra. E extremamente rápida. Não é à toa que o seu nome é Corre Campo. Eu já tentei pegar esses animais na carreira. E meu amigo é sofrido. Ela tá indo embora. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que eu tô bem ausente do canal. Diminuiu bastante. Tava sumido aí. Mas, é como eu digo, pessoal. Eu estudo em uma escola de tempo integral. Então, é o dia todo. E como hoje é sábado. Eu tive esse tempinho aí. E essa sorte de gravar pra vocês. Quando você é bom com a natureza. Ela beneficia você de volta. Com cenas como essa, pessoal. Sempre preservei a vida desses animais. Sempre gostei deles. E é por isso que isso acontece comigo, né? A natureza te beneficia. E aqui, ó. Perto de casa. Que isso acontece. Então, valeu aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê um like se gostaram, né? Compartilhem. O meu trabalho atinge cada vez mais pessoas. E conscientizar. E é isso aí. Até a próxima, pessoal. Valeu!